Configurando e interligando a balança da marca Elgin, modelo SA-110, com a impressora também de Elgin, modelo L42. Vamos lá, primeiramente o que a gente vai precisar vai ser um cabo RS-232 com as duas pontas DB9 macho, eu acredito que tenha alguns que vão ser DB9 macho com DB9 fêmea. A configuração do cabo vai ser a mesma, a diferença vai ser apenas o conector. Eu vou deixar aqui uma foto com a descrição de montagem desse cabo para vocês verem e se for preciso modificar o cabo, ok? Vou deixar a foto aqui e a gente volta. Beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar a balança. Qual vai ser o procedimento para a gente fazer isso? Eu vou ligar a balança pressionando a tecla 0, aqui ó, pressionei a tecla 0, liguei, aguardo zerar. Ela vai cair aqui ó, no 00FNC. Com a tecla Z, eu vou navegar aqui ó, para 03RSI. Vou pressionar a tecla Kg, aqui ó, e aqui vai me aparecer a configuração da RS-232. Nesses números que estão piscando aqui ó, cada número que pisca corresponde a uma configuração, ok? Então o primeiro número piscando aqui ó, vai ser relacionado a RS-232. Então eu tenho aqui ó, 1, ele é habilitado e se eu colocasse 0, ficaria desabilitado. No nosso caso, nós vamos manter o número 1, ok? O segundo parâmetro aqui vai ser com relação a qual que vai ser a utilidade da saída serial. De 1 até 5 vai ser com relação a ligação para computador, para só mandar peso para o computador. No nosso caso, nós vamos colocar 6, que utiliza a impressora LS-L42, ok? Bem, esse terceiro dígito piscando vai ser com relação a velocidade da impressora. Ela está no padrão de fábrica, então no caso a velocidade dela é 9600, eu vou manter o número 1. E o último aqui vai ser, configuração vai ser 8 bits, 1 parada e sem paridade. No caso aqui é o 0. Eu vou deixar também, eu tenho aqui o manual em minha mão aqui ó, Eu vou deixar uma foto dessa página aqui, para vocês verem essa configuração. Ok? Então, feito essa configuração, eu pressiono a tecla aqui ó, assim. Ela volta. Eu vou desligar a balança. Vou conectar uma das pontas aqui ó, na lateral da balança, né? RS-232 aqui. Pluguei. Aqui. A outra ponta, deixa eu conectar aqui para vocês verem. Atrás da etiquetadora nós temos a saída serial, a saída USB, o cabo de alimentação e a chave liga e desliga. Então, no caso, nós vamos conectar a outra ponta do cabo aqui. Pluguei. Vou conectar o meu carregador, o meu eliminador aqui, a minha fonte. Pronto. Vou colocar aqui em cima da impressora, só para vocês verem. A primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte, nós temos que alinhar esse papel. Então, eu vou ligar a impressora. Opa, faltou ligar a minha fonte aqui atrás, só para vocês verem. Ligou a impressora. Ela apita, está pronta para o uso. Um detalhe, ela tem como eu fazer a regulagem da etiqueta. Eu posso só pressionar uma vez, ela já vai jogar uma aqui para fora. Vou fazer assim, acho que vai visualizar melhor. Se eu pressionar e segurar, ela vai começar a piscar a luzinha aqui. Se ela começar a piscar uma vez e eu soltar, ela vai sair um autoteste da impressora. Se eu segurar e a piscar a luzinha duas vezes, ela vai fazer uma configuração, uma leitura do tamanho da etiqueta, que é o que nós queremos. Então, eu vou verificar aqui, eu vou segurar. Ela piscou uma vez. Piscou duas vezes, eu solto. Ela automaticamente vai alinhar o tamanho da etiqueta aqui. Alinhou o tamanho da etiqueta, posso vir aqui. Ela já está pronta para uso, ok? Um outro detalhe. Caso eu precise ver qual é a velocidade de comunicação que está a impressora, eu vou na hora que ela pisca aqui a primeira vez, que é a primeira piscada de luzinha aqui. Eu soltar, ela vai fazer o autoteste da impressora. Aí eu aconselho que esteja aqui com um papel mais largo, para caber todas as configurações. Eu fiz um aqui para vocês verem. Ela imprimiria isso aqui, ok? Imprimiria aqui. E nessa parte aqui, eu tenho aonde foi... Deixa eu cortar aqui. Eu tenho aonde foi impresso aqui, a velocidade que está a minha serial. Serial aqui, cortou o papel, mas está aqui, serial 9600N81, ok? Então a configuração a princípio é essa. Feito isso, a impressora já está ligada, o papel já está alinhado, eu vou ligar a balança. Ela zerou. Vou colocar aqui para uma perna, para visualizar melhor aqui. Isso. Vou colocar um peso. Vou apertar a tecla tara, para vocês verem como é que ela imprime. Vou colocar um peso, um quilo. Pressionei a tecla aí. E ela vai sair a impressão dessa forma aqui, ó. O tara de 200 gramas, o peso líquido, o preço por quilo eu não coloquei e o total. Então, agora o que nós vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 49,90. Ela vai somar automático. Ok? Espero ter ajudado aí. Aquela dica. Obrigado. E aí, ó.